Nascia 2020, prende promessas como nasce cada ano novo. E nossa luta se fez festa, celebração, alegria e saiu às ruas. Fez-se ação, agitação, movimento, multidão. Fez-se ato, fez-se gesto, fez-se nota, manifesto. Vestiu-se de frevo, fez-se folia, cantou e dançou com o povo. E se fez grito e ressoou no rito das mulheres em resistência. E tudo ensejava luta. A democracia em vertigem, as ameaças do desgoverno, a destruição dos direitos. De repente, a peste, a pandemia. A adufa se fez força-tarefa. Há que prover máscaras, álcool gel, respiradores, alimentos, campanhas de isolamento, ficar em casa, aprender o trabalho remoto. Tudo isso ao mesmo tempo, no turbilhão da luta. Porque salvar vidas é preciso. E é preciso também salvar a educação, discutir o ensino à distância, o mundo virtual, as carências, as recusas, as escusas. Há vida em modo hard diante do computador. Há lutas sem tréguas, reuniões, plenárias, assembleias, lives, eventos, palestras. Confrontamos o autoritarismo institucional. Exigimos treinamento virtual, período letivo experimental, condições de trabalho, acesso universal. Assumimos a vanguarda dessa e de outras tantas lutas. E nossas contundentes notas deram o tom aos debates e decisões institucionais. Debatemos a gravidade do momento em 18 edições do Realidade Brasileira e Universidade. Entramos de vez na era digital e nossos canais virtuais se tornaram espaços efetivos de resistência e luta. Nossas redes sociais se expandiram. Multiplicaram-se nossos seguidores e nossas formas de atuação política. Demos vez e voz aos artistas. Criamos o momento Arte e Cultura e o Terraço Cultural Virtual, produzindo seis edições do Quinteto com Vida em Casa. Em meio a tudo isso, a vida sindical seguia seu fluxo. Ações, moções, articulações, questões jurídicas, agenda política nacional, demandas locais. Foi assim que chegamos às eleições. E nossa luta por democracia e autonomia começou antes mesmo que ocorresse o pleito. Defendemos a paridade e a eleição em dois turnos. Lançamos a consigna Reitora Eleita é Reitora Impossada, antes que fosse decretada a intervenção na UFPB. Com a nomeação do interventor, novas demandas de luta. Assembleias, passeatas, paralisações, manifestos, comissões, eventos, ações jurídicas, políticas, articulações nacionais. Muito foi feito. E muito ainda há que fazer. Mas o ano envelheceu. E seu esgotamento exige de nós um balanço das horas findas. Uma avaliação das batalhas ganhas e perdidas. Uma ponderação sobre a medida do possível. Este foi certamente o ano mais difícil de nossas vidas. É preciso pausar o tempo e reverenciar os que se foram. Os mais de 180 mil que tombaram vítimas dessa pandemia. Muitos deles, nossos conhecidos, amigos, familiares, colegas de trabalho, cujas memórias haveremos de honrar. Decantadas as tristezas, que sejamos capazes de destilar a esperança. Porque a despeito das agruras de 2020, um ano novo se anuncia. Belo, porque tem do novo a surpresa e a alegria. Belo, porque o novo, todo o velho contagia. Como um caderno novo, quando a gente o principia. Que venha 2021. Estaremos juntos. Quem tem sindicato, nunca está só.